Eu desde o primeiro momento, por uma questão de princípio, mas o princípio de perceber aquilo que é bom para o nosso Conselho, nós decidimos aceitar todas as competências. Eu até costumo dizer na brincadeira, até as praias e os portos marítimos nós aceitámos, mesmo não os tendo. Ou seja, claro que é jeito de brincadeira, porque aquilo que nós temos que fazer é a pronúncia de não aceitação. E a partir do momento que não fazemos essa pronúncia de não aceitação, estamos disponíveis para receber todas as competências. E assim foi. E assim é. E vamos receber, aliás, temos uma experiência já de 2009, na área da educação, e é uma experiência que se tem revelado positiva, além de, por vezes, trabalhosa, nem sempre o entendimento é perfeito, mas conseguimos sempre chegar a um bom entendimento. Na área da saúde e na área da ação social, que são as competências que para já vão entrar de imediato, a partir do dia 1 de abril, nós aceitámos de bom grado. Poderá haver aqui uma diferença em relação a outros colegas, a outros municípios. Pela dimensão do município de Sardual, acredito que haja um conjunto de situações que são muito mais fáceis do que outros municípios. Ou seja, nós não temos os problemas, por exemplo, municípios que não têm a delegação de competências na área da educação. Não basta, muitas vezes, transferir as verbas que vêm de acordo com o número de funcionários a transferir da educação, mas, por exemplo, não diretamente, mas indiretamente, mexe muito com a estrutura do município. Por exemplo, a estrutura de recursos humanos. São mais vencimentos a processar, faltas a processar, a saúde a processar, tudo isto é um acréscimo de trabalho para os municípios. Por isso, respeito perfeitamente a opinião dos meus colegas. No caso do Sardual, não, nós aceitamos, em termos de transferência de verbas, as coisas estão relativamente próximas daquilo que tem sido feito até aqui. Aliás, os números a que se chegam é com base naquilo que é o histórico dos últimos anos, mas há sempre também esta possibilidade de, no final do ano, tudo poder ser reanalisado em termos de verbas, que é, no fundo, os principais problemas, em termos de transferências orçamentais e as coisas poderem ser afinadas, por isso, não há nada que nos faça hesitar em termos da não aceitação da transferência de competências. Até porque há uma coisa que é muito importante que vem, que sempre pensei desde o primeiro momento. É muito fácil e durante muitos anos nós dizemos e lamentamos que é o terreiro de paz, o terreiro de paz é que decide, está tudo no terreiro de paz e quando o terreiro de paz diz assim, então fiquem vocês com as competências, nós vamos dizer que não? Não. Claro que aceitamos, temos é que criar condições. E o princípio da transferência de competências é que haja aqui o benefício para os dois lados. Não é o Estado, não é transferir competências, não é delegar responsabilidades única e simplesmente e aqui haver um ONU, um encargo acrescido para os municípios. Não. Tem de haver vantagens para os dois lados. Principalmente, e a maior vantagem será para os munícipes. Eu dou um exemplo, por exemplo, na área da saúde. Há um problema elétrico, um problema simples de uma ficha elétrica que é o suficiente para um aparelho de grande importância deixar de funcionar. Ora, essas coisas na mão do Estado, aciona-se o acesso do Médio Tejo, que aciona a empresa para a qual tem a contratação, a prestação deste serviço e depois então essa empresa desloca-se, por exemplo, ao Sardual para arranjar essa ficha, um trabalho simples. Ora, com a delegação de competências, o que é que acontece? Imediatamente o funcionário eletricista da Câmara, em 10, 15 minutos, está no centro de saúde a resolver esse problema. Esta é uma vantagem. Na área social, por exemplo, aquilo que é a resposta do técnico da Segurança Social, já há muitos anos no nosso município, ele está presente de uma vez, um dia, de 15 em 15 dias. Isso por qualquer motivo, no dia em que está para vir, não pode, ou seja, a sua presença é só quase de mês a mês. Mas mesmo de 15 em 15 dias, um dia inteiro, não é a oferta que se pretende para a nossa população. Mas com esta delegação de competências na área social, o atendimento vai ser feito por técnicos do município, para os quais são transferidas essas competências, com mais um técnico que nós contratámos, chamemos-lhe assim, para este trabalho acrescido. Mas o atendimento vai ser feito todos os dias de semana, pelo menos de manhã. Ou seja, o horário de atendimento são todas as manhãs, todos os dias. O que não quer dizer que não possa haver outros atendimentos em situações de urgência. Agora, claramente passámos de uma disponibilidade de um serviço, uma vez, um dia, de 15 em 15 dias, para todos os dias da semana. Ora, há aqui vantagens claras para a nossa população. E isso é o que mais importa neste momento. Mesmo que às vezes haja ali uma diferença de mais cêntimo, menos cêntimo. Olha, posso lhe dizer, o único diferente que eu tive nesta transferência de competências foi algo bastante caricato. É que nos autos de transferência vinha uma viatura, uma Renault 4L, com mais de 20 anos, e que nós sabíamos que já nem andava. Então foi o que eu disse. Olha, eu quero assinar este auto. Eu quero assinar a transferência de competências. Mas, por favor, retirem o carro que aí está, porque até é ridículo, porque as pessoas sabem que ele já nem anda. Por isso eu não vou aceitar. E pronto, e as coisas acertaram-se. Assinei ontem a transferência de competências, os autos, na área da saúde. Está ação social. Dia 1 de abril estamos prontos para as receber. Há, no entanto, esforços acrescidos por parte do município em todas estas matérias, já que foi dizendo algumas dessas alterações que vão sendo introduzidas pelo município. O assinar já não teria, uma vez que poderia ser para depois, digamos assim, mais deferido no tempo este processo, não teria sido conveniente ao município para se preparar de outra forma? Ou o município estava completamente preparado para estas questões que se lhe apresentaram? Nós já nos andamos a preparar desde o primeiro momento, considerando que, logo que este assunto é posto em cima da mesa, nós entendemos que para o município de Sardual era bom aceitarmos todas as transferências, conhecendo aquilo que nós conhecemos, do funcionamento das instituições, fomos-nos preparando de imediato. E estamos, é claro que há coisas que nós só sabemos à medida que elas vão acontecendo, mas a proximidade que nós temos com o Instituto da Segurança Social, ou seja, oferecemos um trabalho de grande proximidade com os técnicos da Segurança Social do nosso território, na área da saúde também sempre tivemos uma grande proximidade, daí estarmos preparados para esta transferência de competências sem problema absolutamente nenhum e estamos certos que, se adiarmos esta situação, será com algum prejuízo para os nossos munícipes. E, depois, é assim, se pensarmos também que agora há um conjunto mais reduzido de municípios que aceitam estas transferências, a possibilidade de articularmos com, quer a saúde, quer a ação social, a necessidade de afinarmos todos estes pormenores é muito mais fácil do que na altura em que todos os municípios entrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, por outro lado, também estamos a servir de cobaias para aquilo que será a altura em que todos nós já estejamos em força nesta transferência de competências. Claramente, não tenho dúvidas nenhumas, até porque muitas das coisas que nos são solicitadas agora, nós já o fazíamos, o município de Sardual disponibiliza uma funcionária três vezes por semana durante as manhãs para que o polo de Alcaravela funcione, porque o funcionário que lá está dos serviços de limpeza não é do Ministério da Saúde, é da Câmara Municipal. Mas só assim conseguimos que este polo de Alcaravela, o centro de saúde de Alcaravela, funcionasse de outra forma, estaria fechado e uma população que tem neste momento um ficheiro de saúde de cerca de 700 pessoas, teriam que se deslocar ao Sardual. E assim é muito mais fácil ser um médico a deslocar-se do que deslocar as pessoas doentes ao centro de saúde de Sardual, apesar de estarmos próximos. Por isso, muitas das situações que nós agora assumimos com a transferência de competências já estavam postas no terreno.